Salve, galera! Bem-vindos de volta! Vocês estão no OpenAct, o seu canal para a descoberta de novas bandas de heavy metal. O black metal sinfônico dos brasileiros do Cerimonial Sacra é de avistaque desse vídeo. A primeira faixa do EP Eternity Begins Tonight que vamos conhecer é Eleven Bells and Dead. Bom som! Eternity Begins Eternity Begins Próximo dia A CIDADE NO BRASIL 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 11,000 DAD DOS BRASILIOS A CIDADE NO BRASIL 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 Seguindo o céu, o céu, o céu Seguindo o céu, o céu Angel, show hell After the beginning of the pain Oh my God, for some of your grace Sacrifices, that ain't given at all Love to go to night, ways to grace Breaking darts of false growth Remainless I see your face in a distant place Have, I live, have, fear, that's my fault Dominating the endless with faith We don't have no firewall You had no time for sin Days of the last winter We're walking the fire Empty you In my night of waiting In the echo of false souls In the echo of fraternity The appointment The house of fraternity Do you find rent? Do you find rent? After that because of... I'm being here I don't have no turn Em Neves of Regrets, do Ceremonial Sacrade. O Ceremonial Sacrade iniciou as atividades no ano de 1998, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, cidade do interior do estado de São Paulo, distante cerca de 138 quilômetros da capital do estado. All Raw is Only Against Hell, lançado em 2005, é o primeiro álbum oficial da banda. Em 2015 a banda lançou o single e no mesmo ano o seu segundo álbum, Christ Your Chips. E agora em 2017 a banda lançou o EP Eternity Begins Tonight. E como o EP Eternity Begins Tonight tem apenas duas músicas, para que o vídeo possa ficar completo, a banda disponibilizou uma música do seu segundo álbum, Christ Your Chips, para que nós possamos conhecer. A música de Seal of Perfection. Espero que curtam e bom som. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 You will see before the dawn Songs of the morning stars The result of devil's cries They are lost You're miserable The kingdom with your pride Falling for democulated devise Dying shape Show response and turn You are Showed and covering yours I'm a dumb and warm We can hear your cry to your death Here we're tied to love And we don't care You might hold spit on your back From our terrible scorch dreams Overgate your mind All the pain will be your will I'm waiting for the light of day Perish My abyssal of darkness We breathe in hell With God's war You are You are Closing your aim To be Showing the shavows Of darkness Destroy the pizza crowd In the dark 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 In the dead-nosed tower of eternal cross And of time came the way away For the hope of the rising stars I've done everything in time A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL